Dando continuidade sobre a série dos 50 grandes pensadores na história, eu havia um tempo parado com essa série e também acabei postando vídeos sobre outros assuntos que eu julguei de importância, mas agora vamos retomar a série. Desta vez eu vou falar sobre uma historiadora americana ou estadunidense, como você preferir chamar, Nathalie Zemondavis. Ela nasceu no ano de 1928. Ela é historiadora da França e o início da Europa Moderna, a Idade Moderna na Europa. Ela tem como forma de estudo uma conversa entre o historiador e os agentes históricos. Os agentes históricos o que são? São as pessoas envolvidas na sua pesquisa, as pessoas que você aborda sobre aquele assunto, autores que você utiliza, os acontecimentos que influenciaram aquele fato, aquele acontecimento a ser um fato histórico. Então ela faz um diálogo não só com os autores ou com pessoas da época, através dos relatos deixados por outros historiadores, mas também ela conversa com o objeto em si de pesquisa. Então, levando em consideração não só o ponto de vista dela, ela coloca isso muito bem, ela não frisa só o ponto de vista dela, mas ela coloca também o ponto de vista do leitor e da pessoa, vamos supor, que está sendo entrevistada. Por exemplo, se você está fazendo história oral, por mais que você discorde da pessoa com a qual você está investigando, ela ressalta a importância de descrever o ponto de vista daquela pessoa que você está trabalhando ali. Porque querendo ou não, se você está usando ela como parte da sua pesquisa histórica, então ela faz parte da história, ela faz parte daquele acontecimento. Ela tem várias obras escritas, uma é Sociedade e Cultura in Early Modern France. Sei que o inglês não é muito bom, traduzindo em português, Sociedade e Cultura na Terra Moderna Francesa, ou a França Moderna. Então, ela é um livro que publicou no ano de 1975, do qual ela vai descrever um pouco sobre a Terra, toda a França no início da Europa Moderna, que é justamente a especialização dela, como eu falei no início, a França e a Europa como um todo no início da Idade Moderna. Embora seu foco principal seja a França, ela também traz sobre outras regiões da Europa nas suas obras. Ela desejava compartilhar o seu ponto de vista com os demais historiadores e leitores também. Ela reconhece a opinião de todos eles, mas também está disposta a ouvir a de outros e dizer o seu ponto de vista. Porque muitas vezes o historiador tem receios de colocar seu ponto de vista na pesquisa, e às vezes até na própria academia científica, muitas vezes é colocado que o historiador, muitas vezes, não se... não, dependendo da pesquisa, muitas vezes, não coloca tanto o seu ponto de vista e ter o cuidado do anacronismo, né? De questões de julgamentos, de épocas, contextos, séculos diferentes. Mas mesmo assim, Natalia Zimbaud, um deles, essa historiadora americana, não deixava de expor seu ponto de vista. Lógico, com cuidado para não cometer nenhum anacronismo ou qualquer outro julgamento que seja errado na visão, na pesquisa historiográfica. Então, esse é um pouco da vida dessa historiadora. Eu espero que todos tenham gostado. Se inscrevam aí no canal História Ciência, curtam a página no Facebook e obrigado.